Nós estamos agora no Rio Araguaia, maio de 2011, dia 12, Teomar pegando uma trichã na vara telescópica. Levanta a vara aí, Teomar, pessoal, dá uma olhada. Levanta a vara aí, Teomar. Aí, isso, vem trabalhando a bicha. Devagarzinho, Teomar. Olha o jeito que a vara trabalha. Trabalha aí, Teomar, a vara. Eita, dá uma olhada pra cá, Teomar, uai. É programa. Programa de pesca, Teomar. Levanta a vara, Teomar, vai quebrar a vara, Teomar. Calma aí, garoto. Eita. Nós estamos aqui. E outra coisa, é só a gente no cardume, ninguém sabe, só a gente. E vai trabalhando, trabalha a bicha. Vamos mostrar aqui pro programa de pesca. Depois vai fazer a soltura, hein. Trabalha a bicha. E na vara telescópica, hein, Teomar. Aí tem que trabalhar devagarzinho, porque o material é bem leve. A máquina é construída por mim. É. E a linha é o quê? Zero vinte e cinco? Zero vinte e cinco. Eita. Isso que dá graça. Olha a vara. É só uma trincha, no cardume, rio Araguaia. Olha a minha. Aí, garoto. Quase que eu pego. Só não peguei porque eu tinha que filmar. Nossa, ela é pesada a pessoa, cara. Olha, ela está matrinchando ali, correndo. Olha isso, garota. Isso. Aí, eu peguei aqui também, ó. Eu peguei, ó. Olha a minha vara. Agora é a sua vez de filmar, Teomar. Espera aí, mas eu estou tirando o peixe. A minha está pega. Sim, ó. A menina aqui, ó. Vai. Tira e solta, hein. Fazer a soltura. Não, fazer a soltura, Teomar. A gente é só pesca esportiva. Solta. Solta. Veja. E solta. Aí, isso. Solta. Para o programa de pesca. Posso soltar para todo mundo ver, Teomar? Solta. Não, vai. Solta aí. Isso, garoto. Lava a mão, igual todo mundo faz. Agora, você ia filmar a minha aqui. Só virar para o meu lado aqui e filmar. Está filmando? Está. Está filmando. Aqui, ó. Só olhar aí. Aí, garoto. Deixa ela correr o mais. Está aqui.